Música Governo se da troca cargo de Sofia Siria e Instituto Público no Empresa Pública, Tambarra Tudo, Prestação, Serviço de EAC. Liuzi, Conferência, Imprensa e Afarol de Ilisse Manane, Vice-Premiro-Ministro, Ministro, Coordenador, Assuntos Econômicos no Ministro, Turismo e Ambiente, Francisco Calvoade Leiratete, Governo se da calo mudança, Bacargo, Sofia, Nebeli, Dera, Instituto Público no Empresa Pública e Arailara, Tambarra Tudo, Prestação, Serviço de EAC. Tuir Calvoade, Dada Uné, Governo, Colocão e Equipeida, Rodihalo, Observação, Bacargo, Instituto Público no Empresa Pública, Rodihalo, Avaliação, Moloque, Decidi, Atutroca. A Rússia, Júlio, Maikeras, Raul Consolida, A tu conhece, Faten e Dida, Leuliu, Baipê, Pesira, Sanurresinito, Keras, E a Côrcova, Coordena Serviço, Nei, Então, a Rússia, Coordenação, Serviço, Depois de Fulantolo, Fulam, Fulam, A o Iham, Mensalmente, E a Coordenação de Trabalho entre Ministério, E a Mekai, Ramoto, Com o Ministério, Sira, Neve, Maoyen, Ote, Mihotona, Para Fulam, Fulam, Amihalo, Serviço de Coordenação, Para Bele, Completamalo, Nunemos, Bele, A Ação Governamental, Ramoto, O Idi, Janiam, Naibé, Integrado. Sim, Saíra, Matinziona, Rautama, Labai, Baca, Ipe, Ipe, Sira, Lamentação, Barak, Itabot, Sira, Moussa, Oencar, Gorsira, Si, Russo, Tamba Ipe, Barak, Neve, Maaká, Sirene, Tem, Butona, Tem, Que, Troca, Maibé, Raul, Depois de Jaloteto, Tum, Sai, Raul, Noidean, Balukara, Xira, Tempo, Per, Troca, Tamba Ipe, Barak, Maaká, Sirene, Serviço, A área profissional da Tébis E a área econômica da Tébis Tamba Ida, Nema, Carro, Tempo, Tine, Quase, Tine, Ful, Lançando, Lona, Eu coloco a Emancira, E, Dida, Ipe, Fata, E, Dida, Para ser velho observa Para o serviço, Mais relata, Mais rau Antes, Nema, Assessor Principal, Vice Primeiro Ministro, Ministro Coordenador Assuntos Econômicos, No Ministro Turismo e Ambiente, Jorge Martins, Sattete, Governo Senome, Liderança FON, Rode, Lidera, Instituição IP, No EP, Sira, Ia, Tempo, Bada, Ia, Lourão, Sando, Resiguito, Ful, Novembro, Tine, Rionrua, Ronul, Resiguito, Governo, Liruze, Vice Primeiro Ministro, No Ministro Coordenador Assuntos Econômicos, No Ministro Turismo e Ambiente, Francisco Calvoarilei, Decide, La Prolonga, Funcionar, Contratar o Sira, Ia, IP, No EP, Sando, Resiguito, Sando, Neve, Contrato, Termina, Ia, Lourão, Tolo, Louré, Sin Ida, Ful, Ndezembro, Tine, Rionrua, Ronul, Louré, Sin Tolo, Equipa Cobertura, GEMEN.